Olá, tudo bem? Eu sou o Gutenberg Stolz e do site imprensananet.com em rádio e imprensa digital. O Porto Esporte Clube, primeira equipe profissional de futebol da terra-mãe do Brasil, estreou ontem no Campeonato Baiano da Série B e teve um lance polêmico, um gol modulado pelo juiz na etapa final. Nas imagens em câmera lenta podemos perceber que durante o cruzamento existem cinco jogadores do SSA e dois atacantes do Porto Esporte Clube. Os quatro jogadores do SSA dão total condições aos dois atacantes envolvidos na jogada. Ao observarmos, o quinto jogador do SSA que está um pouco mais orientado tira completamente a dúvida que o lance foi normal. Nas imagens podemos observar que no momento que a bola foi lançada, os quatro jogadores do SSA dão totais condições aos atacantes do Porto Esporte Clube. Também podemos observar bandeirinha correndo do lance. Entretanto, ele só levanta a bandeira após perceber que a bola tinha entrado e o juiz apita anulando erradamente o gol.